A casa é sua, explicando o direito Pois é, você já ouviu falar aí de... na lei geral de proteção de dados pessoais? Pois é, a lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais Por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou ainda direito privado Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e também de privacidade E o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural Nossa, ficou bonito, ficou elaborado isso aqui Todo é esse monte de palavra chique, né? Pra falar sobre o nome de uma lei que também é difícil de guardar Mas, ô Totó, e quanto? Na prática, né? Os vazamentos de dados que acontecem sistematicamente Se você tem sido usuário assíduo da internet pelos últimos 5, 10 ou 15 anos A gente tem uma coisa muito chata pra te dizer Você provavelmente já teve algum dado pessoal vazado Sim Pois é, pode ser senha, e-mail, endereço físico, telefone, às vezes até localização de GPS E o pior, até dados bancários Você teve alguma vez alguma dessas informações expostas em algum momento da sua vida virtual Pra esclarecer todo esse assunto que ainda é um pouco escuro pra gente, né? Nós, leigos, desconhecido A gente recebe aqui nos estúdios do A Casa é Sua O advogado, o doutor Tiago Sirarrata Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo Antes da gente começar a falar sobre o vazamento Vamos esclarecer, né? Ponto a definir pra nossa audiência Do que se trata essa lei Depois a gente fala sobre o vazamento propriamente Bom dia Bom dia, Tati Bom dia, Totó É muito importante esclarecer realmente Até o nome realmente é difícil Mas tem uma siglinha que vocês vão ver muito nos anos pra frente Que é LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Essa lei, ela entrou em vigor em agosto do ano passado Então é uma lei recente E ela vem proteger aquilo que, hoje em dia É o que tem de mais valioso pras empresas e pras pessoas Que são os dados Nós vivemos a corrida do ouro, a corrida do petróleo Hoje em dia, o que tem de mais valioso Principalmente que nós temos essa capacidade de processamento imensa Da tecnologia São os dados pessoais Porque a partir dos dados pode-se traçar perfis de público Plano de saúde Seguro Contas bancárias Então os dados, hoje em dia, são uma riqueza nossa E que antigamente era tratado como se fosse pertencente às empresas Esclarecido Esclarecido, muito legal É comum aqui as pessoas procurarem ajuda de advogados Especialistas na área pra lidar com problemas de vazamentos de dados na internet? É muito comum Principalmente porque os dados, né? Existe uma coisa muito positiva em relação aos dados que nós fornecemos Não só na internet Mas, por exemplo, quando você vai ao médico e ele faz aquele cadastro Certo Ou quando você vai em um hospital Ou um banco Às vezes, essa obtenção de dados por esse agente de tratamento Quem tá recebendo os dados É muito valioso Porque vai servir pra agilizar, pra traçar um perfil Porém, algumas pessoas usam de má fé Obtêm esses dados Vendem no mercado negro, na internet, na deep web Pra que outras pessoas venham a usar de forma maliciosa esses dados Provavelmente alguém já recebeu um WhatsApp Como essa pessoa conseguiu meu número? Como essa empresa tem meu número? Como a pessoa sabe que eu tenho um contrato com um banco? Então, por conta disso, é muito comum Principalmente hoje em dia Que venham procurar no nosso escritório Pra pessoas que, por exemplo Recebem no WhatsApp um boleto Pra fazer um pagamento Aí a pessoa se passa pelo banco Tem todos os dados E a pessoa paga esse boleto E depois vai descobrir, lá na frente Que esse boleto era falso E aí achou que pagou a parcela do financiamento Que pagou a parcela da casa Meu Deus do céu E essa pessoa fez falta Você falou da deep web Eu fiz uma pequena pesquisa em relação a isso E o meu e-mail principal está lá na deep web Ele já foi acessado De alguma forma Alguém já fez alguma coisa com ele Mas é aquela coisa Aquilo que tem que ter cuidado Em clicar em certos links Em responder algumas coisas Que a gente recebe pelo e-mail Justamente por causa disso É, a LGPD Que é essa lei Ela veio exatamente Pra fiscalizar esse tipo de situação Porque como eu disse antigamente Realmente a empresa Ela pedia uma sequência de dados Pra você Que não tinha nenhuma finalidade Com aquilo que você estava fazendo Mas ela pedia esses dados Pra que ela pudesse depois vender Pra outros Com um pacote Pra outras pessoas Chegando a cobrar Inclusive de um a dois dólares Por dado pessoal Que ela fosse entregar Porque é muito valioso É uma coisa muito valiosa Tem empresas que trabalham Só com isso E o que fazer, doutor Quando um dado pessoal Ele é vazado? Então, na maior parte das vezes Que nem você explicou muito bem Provavelmente todos nós Já tivemos nossos dados vazados Porque vinha de uma legislação Muito fraca Muito enfraquecida Então as empresas pegaram E bagunçavam todos esses dados Pela internet Agora sim Quando você identificar Um prejuízo concreto Ou algo concreto Com os seus dados Por exemplo Você está recebendo Várias propagandas De várias empresas Que você não conhece Você descobriu No extrato do seu cartão de crédito Uma tentativa de compra Você viu esse tipo de situação? Aí a primeira coisa Que você tem que fazer é Faça um boletim de ocorrência Nesse caso Que você identificou esse dano Troque suas senhas Entre em contato com o seu banco Isso é muito importante Porque você tem que se prevenir Porque é algo muito novo E tem muito criminoso Criativo na internet E no caso dessa Do CPF Que foi vazado Milhões de CPFs Aqui no Brasil Um caso assim No mundo Nada igual Nada parecido Sim É O que essas pessoas Podem fazer com isso Com essa informação? É realmente Esse vazamento Que nós vimos agora É algo inédito na história E assim Embora não esteja sendo falado Apropriadamente É algo muito sério Porque vazaram dados Sensíveis das pessoas Não só RG CPF Mas às vezes opção religiosa Opção sexual E-mail Cartão de crédito Dados de veículo Dados da Receita Federal Vazou muita coisa Chegaram a acusar Inicialmente o Serasa Porque são informações Que constam lá O Serasa negou E como agente de tratamento De dados Ele vai ter que comprovar Que ele tomou todas as precauções Se esses dados Não foram vazados Assim Não existe nada 100% eficaz agora Nós estamos todos Vulneráveis no Brasil Todos Todos tiveram Vamos colocar aqui 99% das pessoas Tiveram os dados vazados Meu Deus do céu Estamos nesse bolo total Estamos Com certeza Nossa É extremamente preocupante Realmente E assim Não há nada 100% eficaz Que podemos fazer Infelizmente não há nada A Agência Nacional De Proteção de Dados Já está investigando Procon E vamos tentar aí Equilibrar Agora o que você Em casa pode fazer Você pessoa física Que está preocupada E tem que ficar Realmente Claro Primeira coisa que você vai fazer É Você vai verificar Se eventualmente Houve alguma mudança No seu extrato bancário No seu cartão de crédito Outra coisa muito importante Que eu pesquisei E eu identifiquei Que é uma atitude real O PIX Essa nova ferramenta bancária De transferência Que está ficando muito famosa É importante Que você cadastre o seu CPF Urgente Porque senão Outra pessoa Com o seu CPF Pode vir a cadastrar E alguém vai fazer Uma transferência Para você E vai cair lá Habilitar Aquela identificação dupla Que você faz no Facebook Twitter Hotmail Qualquer e-mail Trocar suas senhas Quem puder Trocar suas senhas E ficar realmente de olho Para que se há alguma alteração Se você começa a ser abordado De maneira diferente No seu WhatsApp No seu e-mail E aí nesse caso Como a gente falou no começo Quando você identificar Realmente Que você está recebendo Abordagens estranhas Faça um boletim de ocorrência Não é para todo mundo Sair correndo a delegacia E fazer boletim de ocorrência agora Senão serão 220 milhões De boletim de ocorrência Não tem delegacias Que as eleições Não vão aguentar Mas quando você identificar Que tem uma movimentação suspeita Com os seus dados Faça um boletim de ocorrência E o que eu sugiro Também É não entrar em sites Para verificar Se os seus dados Foram vazados Está aparecendo muitos sites Desse tipo Isso Eu até fui pesquisar Bem a fundo Um que ficou famoso Que chama Fui vazado Acontece o seguinte Aparentemente É um programador Bem intencionado Porém você tem que colocar Seu CPF Seu dado de nascimento Então pode ser Que isso aí Acabe você Se não vazou Vai vazar ali então Então evitem este tipo de site Certo Se o seu dado vazou Apenas fique atento Alerta Para ver se há alguma alteração Ou não E o único site Que eu vi Que realmente é seguro É o site do Banco Central Você pode colocar Banco Central Registrato No Google E lá você vai fazer Um cadastro No Banco Central E você consegue verificar Pelo menos Seus PIC Seus dados Quais dados seus Estão com movimentações Diversas do que você Tem previsto Ah legal Como é que é Banco Central Registrato É barra registrato Isso Você coloca É bem mais fácil Que um endereço grande Vai subir no Google Banco Central Registrato Vai abrir um link Você vai fazer um cadastro No Banco Central E consegue fazer Esse acompanhamento Ótimo isso aí Ótima ideia Excelente dica A gente tem que ficar Mesmo de olho agora Com isso aí No WhatsApp Tem uma outra Uma outra função Que é um segundo Quando ele pede Uma segunda senha É uma segunda senha É interessante colocar isso Isso A dupla verificação Dupla verificação Não só o WhatsApp Facebook Tem que tomar cuidado O WhatsApp Hoje em dia É uma ferramenta Que os criminosos Têm usado A torta e a direita E agora Se eles obterem Esses dados Na Deep Web Por esse hacker Que tentava vender Na Deep Web Esses dados Ele pode chegar Até você Pelo WhatsApp E falar assim Olha Eu sou do Banco Bradesco Você confirma Se o seu CPF é tal Aí você Deve ser Só o Banco Bradesco Tem meus dados E aí A gente A gente está Com um acordo Para você Gente Não faça Vá ao banco Ligue Outro golpe Também Muito comum Que pode ser Que aconteça Provavelmente Todo mundo Já sofreu Porque parece Que é um golpe Popular Que é o parente Vim pedir dinheiro Para você Ah é verdade Ou amigo É Quando não é o parente Então vem Ah você tem um aplicativo Pessoal Ligue para o seu irmão Para o seu pai Para o seu parente Que está fazendo ali Que às vezes Eles conseguem clonar Entendeu E agora vai ser Muito mais fácil Clonar Porque eles vão ter Todos os dados E vim com essa abordagem Para você E aí você Liga primeiro Para confirmar Não fique só Na conversa do WhatsApp Porque ali agora É um ambiente Inóspito e perigoso Para qualquer tipo De transação Já é horrível Para se informar Pelo WhatsApp Agora é pior ainda O WhatsApp não tem Tom de voz Então às vezes A gente escreve A pessoa já tem Outra interpretação Doutor E esse tipo de golpe É difícil Da gente conseguir Revertê-lo É um tipo de Fraude De golpe De prejuízo Que a gente Não vê esse dinheiro De volta Ah sim Olha É quase impossível Hoje em dia ainda Como eu disse O criminoso Ele é criativo Hoje em dia Esses criminosos Têm usado De pessoas Laranjas Para receber esse dinheiro E essa laranja Passa o dinheiro Para o criminoso Aí depois você vai processar Isso eu já vi casos Inclusive tem uma operação Muito grande em Minas Gerais Você vai processar Ah vou pegar meus 15 mil De volta Que eu transferi Que eu vi que eu sofri um golpe Mas vai ver a pessoa Assim é uma pessoa Extremamente humilde Que não tem nada E ele só fala Não pediram para mim receber Que só era para passar o dinheiro E aí você ficou No prejuízo Não tem mais aquela Tem lá um PagSeguro Né essa pessoa De repente Dono de uma quitandinha Vai passar ali O PagSeguro Na conta dele Hoje em dia Com os bancos virtuais Nomenk C6 A pessoa abre uma conta Ali em 5 segundos Gera um boleto Gera um boleto E quando você vê Então pessoal Dinheiro É muito importante Para todo mundo Então é algo Que você tem que tomar Muito cuidado Aquela coisa do caminho Pelo IP Que antigamente Era rastreado Então já se perdeu Nessa história É assim Você consegue Até que Você consegue rastrear O dono da conta Você consegue rastrear Mas essas pessoas Elas usam De muitas ferramentas Um para tentar fazer Essa dificultar Certo E outra O que a gente chama De hack da vida real Eles usam Uma outra pessoa Então você Dificilmente Sim como você exemplificou Agora né Você dificilmente Vai chegar no criminoso Porque eles são Muito muito Vai chegar no laranja E acaba num Não recebe nada E você fica com esse prejuízo Olha lá no escritório Nós temos trabalhado Muito com essas questões De dados vazados De golpes Por WhatsApp Tem que todo mundo Ficar muito atento Muito atento mesmo Porque está assim Principalmente na pandemia Até teve alguns dados Que os crimes virtuais Subiram assim Exponencialmente Certo Ficou em casa O criminoso ficou em casa Ele foi fazer o que? Crime de casa Teve mais tempo ainda É No caso dos bancos Eles têm responsabilidade Até certo ponto Né? No caso É Com a LGPD Essa questão dos dados Ficou uma responsabilidade Muito grave Não só para os bancos Mas para todo mundo Que trata os seus dados Certo Então assim São multas pesadíssimas Pode ser até de 2% Do faturamento da empresa Até 50 milhões de reais Por infração E é uma coisa muito importante também É saber que Por exemplo Quando uma empresa Vem te abordar Ou você descobre Que seus dados foram vazados Você pode pelo WhatsApp Colocar assim Olha De acordo com o artigo 18 Da LGPD Eu desejo saber Como você obteve meus dados Se essa pessoa Não te responder Se ele der uma desconversada Você pode ir no PROCON No advogado Na defensoria pública E já encaminhar E fazer um processo De indenização Porque a sua vida Foi devassada Seus dados foram devassados Por uma pessoa Que você não autorizou Hoje em dia Para você ceder seus dados Você tem que assinar Um termo de consentimento Essa empresa tem que explicar Para qual finalidade Ela precisa daqueles dados Você tem o direito De pedir a exclusão Desses dados Do banco Da empresa A qualquer momento Então hoje em dia A LGPD vem para realmente Mudar esse parâmetro Certo O doutor falou uma coisa antes Que a gente está achando Que está no Brasil E que isso acontece aqui Mas aconteceu em outros países também Sim Há muito tempo E tem problema até hoje Até hoje Três anos depois De um vazamento que houve Nos Estados Unidos Até hoje as pessoas Têm problema Porque às vezes a pessoa De repente aparece Um empréstimo que ela não fez Um cartão de crédito Que ela não pediu E é algum Estelionatário Virtual Usando dos dados dela Teve vazamentos Por exemplo Da Uber Teve vazamento Do Facebook Essa lei Principalmente Ela vem inspirada Numa lei na Europa Que começou lá na Europa Que é essa proteção de dados Eles tiveram esse feeling Por causa desses problemas Que estavam acontecendo E aí inclusive A Europa disse Olha A União Europeia Nós só vamos negociar Internacionalmente Com empresas Que estejam adequadas A lei de proteção de dados Porque é algo muito sério Muito sensível Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum